Oba, maravilha! Olha só, pedidos de muitos! O tal vídeo da tabelinha chegou! E é muito bom ter você aqui comigo, obrigada por clicar nesse vídeo. Já peço então pra você aproveitar e já clicar também no seu dedinho aqui embaixo no botão do like. E se você, tô falando com você, pra saber atenção, não é inscrito, não me conhece, muito prazer, eu sou a Patrícia Moreira, se inscreva aqui no canal e seja aqui muito, mas muito bem-vindo, pois eu tenho certeza que eu vou te entregar sempre, sempre, material de qualidade pra você então conseguir aí descobrir o início da sua gravidez. É o teu sonho engravidar? Ou é o teu sonho talvez aí descobrir a sua gravidez sem precisar fazer testes de farmácia, né? Esse canal vai te ajudar e muito, ok? Tem gastado muito dinheiro com testes de farmácia? Então eu tenho certeza que essas dicas, essas informações do canal vai ser assim, fundamental pra você, ok? Receba sempre os materiais aqui do meu canal. Muito bem, é muito simples, é só você se inscrever. Então, a pedidos aqui, como está no título, eu quero explicar pra você a tabelinha, ok? Que os antigos utilizavam, que eles não usavam nenhum tipo aí de contraceptivo, né? Não usavam camisinha e elas não engravidavam. O que que elas faziam? Bom, os médicos orientavam elas na famosa tabelinha e eu falei pra vocês que eu ia trazer esse vídeo, então agora eu vou apresentar pra você a tabelinha. Ela é muito simples e a partir do momento que você tiver essa tabelinha, essa tabelinha vai mudar a história da sua vida, ok? Você vai poder então ter relações sem nenhum tipo aí de preservativos. É claro que alguns médicos não gostam muito de divulgar essa tabelinha por conta de que algumas mulheres possam se perder, possam se confundir, ok? E você acaba aí engravidando, tá certo? Mas se você seguir certinho, você não se perder, não tem erro, você não vai engravidar, ok? Isso eu garanto pra você. Então vamos lá, deixa eu apresentar, olha aí na sua tela. Essa é a famosa tabelinha. E você vai observar que 7 dias antes da sua menstruação, este é o período extremamente seguro para você ter aí uma relação desprotegida. E tem mais um outro período também que eu coloquei aí na tabelinha, que são os 3 primeiros dias da sua menstruação. Sabe, aqueles primeiros dias de sangue vivo? Tô falando de sangue vivo, aquele sangue bem vermelho, ok? Então esses 3 primeiros dias, quando você está menstruadinha, você pode ter uma relação desprotegida, que você não vai engravidar. Patrícia, por que você não fala do 4º dia da menstruação? Porque eu menstruo por 7 dias, né? Ou menstruo por 5 dias vindo sangue vivo. Por que que você só fala dos 3? Quer dizer que se eu tiver relação no meu 4º dia de menstruação, já corre risco de gravidez? Sim, já corre risco de gravidez. Se você tiver relação no último dia ou no seu penúltimo dia da sua menstruação, já corre risco, ok? Então o período mais seguro para você ter uma relação totalmente desprotegida, onde você não vai engravidar, está aí na tabelinha. Presta atenção. São 7 dias, 7 dias antes da sua menstruação, ok? E os 3 primeiros dias também da sua menstruação em sangue vivo. Esse é o período mais seguro para você não engravidar. Dê uma olhadinha aí nestas informações que eu vou passar para você. Muito bem! Aqui nesta tabelinha, eu acredito que vai ficar um pouco mais claro ainda. Uma tabela para você não engravidar. Você está verificando aqui que eu já marquei para você o período infértil e o período menstrual. Então é muito simples para você lembrar, independente aqui da quantidade de número de ciclos que você tem aí no seu ciclo menstrual. Se o seu ciclo menstrual é de 28, é de 26, é de 30, até mesmo 32, ok? Para ficar muito fácil para você memorizar, é só você se lembrar que 7 dias antes da chegada da sua menstruação é o seu período mais seguro para você ter uma relação desprotegida, ok? Coloque isso na sua mente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias antes da chegada da sua menstruação é o período mais seguro. Então agora, eu tenho aqui para você também mais um período seguro, que são os 3 primeiros dias da sua menstruação. Então o primeiro, o segundo e o terceiro dia é o período super seguro, ok? Então você tem uma grande janela aqui, você tem um grande leque para você manter uma relação desprotegida. Já no 4º dia, 5º, 6º e 7º dia da sua menstruação é um pouquinho perigoso. Mas, se você obedecer aqui a esses dias aqui, 3 dias da menstruação, os 7 dias antes da chegada, pode ter certeza que essa tabelinha não vai falhar e você não vai engravidar. Muito bem, gostou desse vídeo? Então já deixa aqui embaixo para mim o seu gostei, o seu like, o seu joinha, apertando esse botão aqui. E também você que não é inscrito, se inscreva, pois eu também quero ler aqui embaixo os seus comentários, ok? Eu vou agora ler lá os seus comentários, vou ficando por aqui nesse vídeo, mas nós nos encontramos no próximo vídeo para você clicar ali do Patrícia Moreira, ok? Até mais então, tchau tchau!